Olá pessoal, deixa eu tomar uma coisa aqui antes. Eu sei que eu estou mais meses para postar vídeo no canal Beato Pós-Moderno. O último livro que eu terminei de ler foi esse aqui do Evangelho Batapilho, do Benamani. Eu não sei nunca falar o nome dele direito, acho que é Benamani mesmo. Então, esse livro foi o meu colega O Vento, lá do coletivo RJ, ele me compõe esse livro para dar uma lida sobre alguma coisa que tenha a ver com o anarquismo e o cristianismo. Então, esse livro seria o que mais se aproximaria sobre esse tipo de coisa. Eu deixei esse livro guardado ali na pilha, eu fiquei um tempo sem querer postar vídeo, porque, sei lá, a gente fica postando vídeo e não tem retorno. Aí dá uma desmotivação tremenda de não ter que estar fazendo isso, esse tipo de coisa. E, não sei, canais literários no Brasil não dão sucesso, é impressionante. Eu estava assistindo um programa que só fala sobre internet e o que eu percebo é que o besterol que dá certo, no Brasil ou no mundo como um todo, o que dá certo é você falar besteira, fazer merda. Acho que é isso que as pessoas querem ver. Não sei se é pra se distrair ou porque as pessoas são idiotas mesmo, mas, enfim, eu acho que é um pouco de tudo. Não que eu não goste de futilidade, eu acho que a gente precisa ter futilidade para poder levar uma vida mais suave, ter uma convivência com as pessoas, com a sua família, com as pessoas de sua volta melhor. Eu acho que é importante também. Mas, enfim, eu fiquei desmotivado de fazer vídeo. Ainda mais que as leituras que eu estava fazendo não estavam me animando. Eu terminei a segunda parte, a segunda parte da doutrina social da igreja, e foi assim, nossa, muito desmotivante. As coisas que eu li foram assim, deveriam... As coisas que eu li vão doir contra o oposto ao que eu li nesse livro. O que eu li nesse livro, basicamente, foi um relato da vida de um cara que tinha muito conhecimento bíblico, assim como o pessoal evangélico tem muito conhecimento bíblico, né? Eu diria assim, uma coisa... Eu acho que eu estou falando errado. Uma coisa é você saber decorar as passagens bíblicas, outra coisa é você entender de onde que essas passagens bíblicas... querem passar. O Breno Nami, ele... Se você procurar na internet, você vê, assim, um monte de coisa errada, falando coisas contra ele, falando que ele foi sismático, porque ele tentou criar uma comunidade que seguiu os princípios do cristianismo original, né? Mas, enfim, o que o livro vai passar é, basicamente, a experiência dele dentro do AA, né? Do Alcoólicos Anônimos. Ele aprendeu, basicamente, como que é ser humilde junto com essas pessoas, porque ele teve que se reconhecer doente, né? Ele perdeu o casamento dele por causa da bebida, ele perdeu várias oportunidades, né? Apesar de ser um autor conhecido e que escreve bem, ele passa essa mensagem de como é que foi a derrota dele. O que eu estou fazendo? Eu, geralmente, eu boto esses post-its e nesses post-its eu utilizo para fazer uma resenha melhor. Mas, como eu fiquei tão tempo sem ler, acho que é interessante também eu passar para vocês o que eu relembro do livro de forma seca, assim, né? E, basicamente, é esse tipo de coisa. Ele é um livro que ataca muito seriamente as pessoas que são mais conservadoras e que são, assim como o Papa Francisco vem falando, ele ataca essas pessoas que se utilizam da igreja para tomar conta dela e não permite que outras pessoas se aproximem e se acheguem, né? Ele faz duas críticas, né? A esse tipo de pessoa. A outra coisa que a gente aprende é o próprio tema do livro mesmo, né? Essa coisa do Maltrapilho, ele tem uma passagem que ele fala que eu acho interessante. Ele fala o seguinte, você muitas vezes vai dentro de uma igreja e vê uma pregação pífia, uma pregação muito, muito aquém, muito abaixo do que você esperaria, né? E ele fala que isso é fonte de afastamento das pessoas, né? A pessoa vai para um culto querendo ser tocada, né? E é uma pena que hoje em dia o que a gente vê são shows, né? O cara não pega mais a palavra de Deus, ele está lá para se amostrar e fazer uma apresentação, né? E ele vai falar que mesmo apesar de você ir em um lugar que tem um palestrante muito ruim, a gente tem que aprender a ter um coração Maltrapilho, um sentimento Maltrapilho, que é você se reconhecer em uma simples criatura com qualquer outra pessoa e aceitar essas pequenas migalhas que Deus nos dá. Eu acho que eu interpretei dessa maneira, assim. O Brennan Manning, ele foi a frase que mais me ajudou, porque eu ultimamente eu costumia ir em missas e o que eu vejo são homelias muito pobres. Isso é um pouco a minha arrogância, né? Eu fico me achando um cara muito inteligente, muito acima da média e fico querendo receber uma palavra de Deus que esteja à minha altura. E é exatamente isso que o Brennan Manning vai falar, para a gente aprender a aceitar aquilo que nos é dado, do jeito que for. Eu não sei, gente, tem várias coisas aqui. Caramba, achei isso aqui. Vamos ver o livro. Isso aqui é bom para guardar, para marcar a texta. Eu não sei, gente. Basicamente, esse é o grande resumo que eu falo. O livro, ele tem muita expectativa. Eu achei que esse livro fosse daqueles livros que iam mudar a minha vida, mas não. Basicamente, o que ele faz é falar da palavra de Deus de um jeito muito bonito. Eu até diria que não tem nenhuma surpresa na leitura do texto. Esse tipo de abordagem é o mais comum do extenso, quando você vai ler um livro que fala de Bíblia. que fala de Bíblia, que fala da experiência com Deus. É basicamente isso, entendeu? Eu não vou falar que foi um livro que mudou a minha vida, mas eu vou falar que é um livro bom de ler. Eu acho que é aquele tipo de livro que ele escreve bem, você vai ler de cabo a rabo. Eu lembro que eu senti a gosto pela leitura desse livro. Só que, devido a esse tempo que eu estou mais atarefado na escolha do campeonato, eu estou fazendo leituras que estão me causando ansiedade. Eu estou querendo terminar logo o livro e postar um vídeo novo. Eu acho que isso está causando uma coisa meio mecânica na minha leitura. Por isso que eu demorei para ler, para postar esse vídeo, porque eu acho que a coisa não tem que ser assim. Eu tenho que ler de acordo com a minha vontade e o meu desejo, não porque eu quero postar um vídeo aí para vocês poderem estar lendo. Bom, galera, é isso aí. Fiquem com Deus. E o próximo vídeo é sobre a segunda parte da doutrina só da igreja. Então, fiquem de olho ali. Tudo bom. Valeu.